Mude, tente mudar, cabeça pra cima Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Tá no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre preocupada em trazer pra você temas que informam, que orientam e que edificam a sua vida Você que nos assiste, se quiser que nós falemos sobre um tema do seu interesse Manda um e-mail pra gente, fala o tema que você quer e nós vamos buscar atender a sua demanda Porque aqui o que a gente quer é isso, atender você e procurar fazer com que você inclusive fique atualizado Cabeça pra cima, como a rede Boas Novas entrega pra você diariamente 24 horas De uma programação saudável, de uma programação livre E isso se torna possível porque a gente tem um exército de pessoas que nos apoiam, que nos ajudam E que nos incentivam a cada dia a atingir os nossos objetivos, a cumprir a nossa meta E a transmitir Jesus 24 horas por dia Nossos semeadores de Boas Novas, queridos semeadores Muitíssimo obrigada pelo apoio e pelas orações de vocês Muitíssimo obrigada também pelas contribuições de vocês Que Deus retribua a cada dia Aquilo que vocês fazem Você que ainda não é um semeador E que se sente abençoado com a nossa programação Pode vir fazer parte desse exército Deve vir fazer parte desse exército Liga 2126300 ou entra no nosso site E se torne também um semeador Um divulgador, não só da programação da Boas Novas Mas do amor de Jesus Muitíssimo obrigada você que tomou essa decisão A reforma protestante, ela restaurou os princípios da fé e da igreja E revolucionou a sociedade do século XVI O dia 31 de outubro, ele ficou marcado como o dia da reforma protestante Uma questão Como que o protestantismo ou a reforma protestante Está influenciando os dias atuais? Cabeça para cima de hoje Volto a falar com você sobre reforma protestante Veja o nosso informativo e participa conosco O processo de reformas religiosas teve início no século XVI Podemos destacar como causas dessas reformas Os abusos cometidos pela igreja católica E uma mudança na visão de mundo Fruto do pensamento renascentista A reforma protestante surgiu para criticar as práticas estabelecidas pela igreja católica Que por muito tempo influenciaram e controlaram fiéis do mundo inteiro Entre as medidas realizadas pelos líderes católicos Que motivaram a reforma Destacou-se a prática da simonia Que foi o comércio de relíquias sagradas E a venda de indulgências O monge alemão Martinho Lutero Foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da igreja Afixou na porta da igreja de Wittenberg As 95 teses Que criticavam vários pontos da doutrina católica As teses condenavam a venda de indulgências E propunham a fundação da religião luterana De acordo com Lutero A salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé É isso aí Um dia, um homem motivado por um inconformismo com o que vinha acontecendo dentro da igreja Ele começou um movimento que se chamou Reforma Protestante Isso mudou a sociedade do século XVI E tem reflexos até os dias de hoje E hoje, será que a Reforma Protestante Os princípios da Reforma Protestante Eles ainda estão respaldando o segmento do protestantismo? A gente quer conversar sobre esse tema da Reforma Protestante Nesse dia 31 de outubro E temos um time especial Que pode fazer e ajudar a gente a refletir Recebo aqui o Gilson Paulo da Silva Ele que é pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos Em Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro Gilson também é historiador Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente No Cabeça para Cima, viu? Olá, Celeste, prazer em tudo meu Eu, a priori, quero louvar a Deus Pelo privilégio de aqui estar E, sobretudo, participando de um tema tão palpitante Tão relevante para o dia de hoje Vinculado à Reforma Protestante Um grande historiador chamado Eric Robesbaugh Ele salienta que quando nós ignoramos a história Estamos fadados a cometer os mesmos erros do passado E hoje, mais uma vez, o programa Traz à tona esse assunto Vem usando exatamente nos ajudarmos A trilharmos o caminho bíblico, sobretudo Aquilo que está estabelecido para a Igreja nos dias de hoje De maneira positiva e, claro, significativa Verdade, isso aí Eu também acho, sabe? Que a gente não pode desprezar a história A história nos ajuda a nos mantermos vivos Atualizados E a gente sempre tem que olhar o que aconteceu E comparar com o que está acontecendo Para crescer, né? E para poder manter vivos alguns fatores Então, muito bom tê-lo aqui Um historiador para nos ajudar a refletir sobre Reforma Protestante Ok Também conosco, Renato Varges O Renato, ele... Sempre que a gente tem falado sobre esse tema A gente tem trazido o Renato aqui Isso é muito bom Ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói E também conferencista Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez, Renato Prazer é meu, Celeste, em poder regressar a esse programa E tratar de um assunto tão importante, tão relevante Como é o assunto da Reforma Protestante Minha expectativa é que Deus seja glorificado E que a gente possa, durante esse programa Dissertar desse tema com relevância Perfeito Obrigadíssima por você estar aqui E completa o nosso time O Alessandro Teixeira Ele também tem estado conosco aqui no Cabeça Pra Cima Em outros momentos Alessandro também é pastor, teólogo E também é historiador Muito bom, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço, agradeço o convite novamente Que nós possamos ser canais de esclarecimento Para as pessoas que estejam assistindo E sobretudo também de reflexão Verdade Para a nossa atual igreja Eu sei que, quando a gente fala em Reforma Protestante De repente as pessoas já conhecem um pouco mais sobre a Reforma O próprio informativo já trouxe aí um pequeno histórico Mas vamos falar aí um pouquinho, só para lembrar a todo mundo De como é que aconteceu a Reforma Quais foram os fatos que provocaram esse movimento? O que foi que mais mexeu e levou Martinho Lutero a começar esse movimento? Bem, o movimento, o fato da Reforma Protestante é extremamente elástico Você pode pensar na Reforma pontualmente pensando de forma exclusiva em Martinho Lutero Haja vista a necessidade e o desejo da própria sociedade no século XIV Já desejando uma Reforma, mudanças em função da situação caótica e funesta Que a igreja cristã, centrada na igreja católica Tomou por conta de várias questões vinculadas a momentos históricos Por exemplo, no século XIV, tanto numa esfera acadêmica ou numa esfera popular Encontramos exemplos disso Na Inglaterra nós temos o papel de John Wycliffe Que desejou já estabelecer mudanças significativas Na própria Paris, com o movimento conciliarista Os próprios prelados desejando também, de certa forma, mudança significativa Nem praga O John Wycliffe também desejando, clamando por conta de mudanças E as ideias desses pensadores, de certa forma, entrelaçadas Criticando veementemente a estrutura hierárquica da igreja católica E essas ideias, por mais que elas nasceram num contexto acadêmico Elas conseguiram, de certa forma, atingir as massas Até porque o próprio camponês também não está suportando tamanha exploração E exploração esta, sobretudo, é justificada ideologicamente pela igreja Dizia a igreja, assim como no céu existe a trindade Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo Os três agimos de forma harmônica E esta harmonia estabelecendo, portanto, o governo Na terra também tem que haver essa harmonia centrada No clero, na nobreza e no camponês De sorte que se estabeleceu uma sociedade extremamente estamental Onde a mobilidade social não existia e a exploração se estabelecia Então, essas ideias, criticando o status quo pela população Também ganha força, de sorte que pensar em reforma protestante Tem que pensar no contexto político, econômico, social, eclesiástico Nós iremos aqui, ao longo do programa, estarmos discutindo sobre esses assuntos Eu até, em parte, concordo com você Mas a reforma eminentemente é religiosa Ela não é eminentemente política Ela surge dentro de um pressuposto religioso Onde o manjo alemão, Martinho Lutero Fixa suas 95 teses No castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517 Para refutar, efetivamente, a venda das indulgências Que a Igreja Católica Romana fazia Na perspectiva da construção Da Basílica de São Pedro Então, ainda que eu entenda que a reforma reverberou Em todos os pontos ou grupos da sociedade Não posso me furtar a entender e acreditar e a defender De que ela é uma ação direta de Deus E algo que aconteceu eminentemente no campo da religião Pensar na reforma protestante como uma perspectiva política Para mim é preocupante e, ao mesmo tempo, pulverizante Ela pulveriza, de fato, aquilo que aconteceu E aquilo que, efetivamente, o Senhor determinou Que viesse a acontecer em virtude do momento nevralgico E da noite de mil anos que a Igreja até então vivia É óbvio que os pré-reformadores, eles construíram um background Que contribuíram para a percepção da sociedade De uma forma absolutamente diferente Contudo, vale a pena a gente pensar e refletir Que a sociedade em si, o camponês em si Ele não tinha acesso a absolutamente nada Quando Martinho Lutero fixa as suas 95 teses No carcelo de Wittenberg Ele faz com a proposta de chamar a sociedade A praça para discutir Só que não se ouve isso E não se ouve pelo fato inequívoco, inexorável De que a sociedade não tinha como se relacionar Ou discutir, efetivamente, algo que ela até então não conhecia A reforma é uma ação sobrenatural É uma ação divina Nasce de Deus, brota de Deus Para a glória de Deus E muda a sociedade como um todo A minha preocupação é quando a gente tenta trazer a reforma Para um campo político, econômico, social Ainda que eu saiba que ela contribuiu para a mudança da sociedade em si Mas ela, eminentemente, ela foi religiosa Afetando aí toda a questão da própria igreja Criando um novo contexto religioso Outro dia eu estava ouvindo um comentário Acho que foi o pastor Sostenes Me chamava Sostenes Que estava comentando e me chamou a atenção Assim, uma coisa de que nós já fomos cristãos Nós já fomos protestantes Nós já fomos evangélicos Hoje nós somos gospel Fazendo aí um traçado histórico da evolução Da questão dos evangélicos Ao longo desse tempo E o fato é que a reforma protestante Ela tem uma marca do Martinho Lutero Quando a gente pensa em reforma A gente acaba pensando no Martinho Lutero Você já acabou comentando isso Eu ia trazer essa questão Por que que Martinho Lutero é a pessoa que marca Quando a gente pensa em reforma Pensa no Martinho Lutero E qual foi a importância do dia 31 de outubro Por exemplo, para ficar como o dia da reforma protestante Por que primeiro do Martinho Lutero Eu acho que, como o pastor falou Foi uma questão sobrenatural Martinho Lutero estava no lugar certo No lugar certo Na hora certa No momento certo E até entrando aí Na questão política também com o certo Porque se também ele não tivesse um apoio Primeiro de Deus Mas também das circunstâncias políticas Os príncipes alemães ali Que o apoiaram também Teriam naufragado Assim como os antecessores E o pastor mencionou John Cliff, John Hughes Eles pagaram preço muito caro E não tiveram as suas ideias Até tiveram as suas ideias Que influenciaram o Martinho Lutero Mas não teve o alcance que Lutero Que o movimento gerado pelas ideias de Lutero Ocasionou na Alemanha Então, o porquê dos protestantes Dessa ideia de se chamar protestante Justamente Foram aquelas pessoas que protestaram E também os príncipes alemães Não, os príncipes foram fundamentais No que tange a possibilidade De que Lutero pudesse se defender Na dieta de Worms A gente sabe disso Todavia, é importante que a gente entenda De que houve uma ação sobrenatural de Deus Por exemplo Lutero quando começa a estudar a teologia Ou quando ele estudou teologia Ele não tinha lido a Bíblia Ele não tinha conhecimento das escrituras Ele não possuía nenhum tipo de conhecimento das escrituras O próprio chamamento de Lutero É um chamamento sobrenatural Então, eu enxergo Lutero E é claro Houve outros reformadores Que paralelamente desenvolveram a reforma Ou promoveram a reforma Em toda a Europa A gente pode tratar, por exemplo Do reformador francês João Calvino Que trabalhou numa outra perspectiva em Genebra Mas é importante que a gente entenda De que isso tudo foi orquestrado Por um Deus soberano Criador dos céus e da terra Que tinha determinado na história De que iria promover esse tipo de mudança Na igreja especificamente E que reverberou na sociedade Então, eu enxergo a reforma Muito mais do que A elucubrações humanas Ou construções na esfera social e política Por parte de quem quer que seja Mas sim como uma ação de um Deus soberano Que usa alguém Que do ponto de vista humano Não seria muito ideal não Porque Lutero com uma família Absolutamente complicada O chamamento dele Foi um chamamento diferenciado Com problemas relacionais com o pai Ele começa a estudar teologia Não é uma pessoa Muito confiante em si Mas o Espírito Santo Na história Age soberanamente na vida dele Para que ele estarte Veja bem Eu vejo Lutero também Como alguém que estartou A reforma protestante Porque na minha perspectiva Ainda que Lutero tenha sido Fundamental E o foi Nós não podemos negar Em hipótese alguma O trabalho de Calvino O que Calvino fez As institutas de Calvino A sistematização doutrinária Teológica Por parte de Calvino Foi fundamental Na reforma protestante Então eu vejo como Uma ação soberana De Deus mesmo Não dá É inequívoco Não tem como nós separarmos Um Deus soberano Que age na história Pensando nessa questão Do pastor Justo Gonzales Um historiador Ele diz o seguinte Que um homem E a ocasião Se encontraram Na Alemanha No século XVI É Você pensar Na reforma protestante Única e exclusivamente Como uma ação Monergista de Deus Uma mão única Agindo E não Vigilumbrar Ou dar atenção A todas as questões Vinculadas Do homem Entendendo mais Uma visão mais Sinergista do processo Porque a gente acaba Caindo numa Uma grande discussão Que isso é mesmo Citado de forma Embrionária A questão Como a história Se desenvolve A partir de um ato Exclusivo da soberania Para se construir A partir do livre-arbítrio Até mais que livre-arbítrio E soberania E predestinação Por conta disso Também estão Vinculadas Em todo o desenvolvimento Do movimento protestante Assim Agora Eu como sou Um grande Arminianista Assim Entendo Não anulo De forma alguma A soberania Porque entre soberania E livre-arbítrio Eu fico A soberania divina Mas a despeito A soberania Eu não anulo A capacidade do homem De fazer escolhas Tomar decisões De optar Nem o calvinismo E por conta disso Na verdade O tema Não é calvinismo Nem o calvinismo Anula a responsabilidade humana Nem o calvinismo Senão A gente acaba fugindo Um pouco do assunto Da reforma em si O que eu disse Aqui Que a reforma protestante Ela ganhou Esse peso Tudo Por conta de questões Estruturais Isso é indubitável Indubitável Haja vista Haja vista Pensadores Mas quem rege a história Pensadores Pensadores Com o mesmo viés Não tiveram Mesmos ecos Talvez por isso mesmo A gente possa considerar Que a vontade Do Senhor Deus Naquele momento Foi decisiva Para mover o coração De um homem Que talvez nem fosse A pessoa de maior Influência política Quem rege a história Eu lhe pergunto Quem rege a história É o Senhor Quem Sem dúvida nenhuma Quem estabelece reis Remove reis E destituir reis Sem dúvida nenhuma O Senhor é soberano Ele faz o que quer Eu acho que o que a gente Está colocando aqui Eu acho que o que a gente Está colocando aqui É que existiam fatos Políticos Da sociedade Como um todo Que aquele momento Foi o momento Em que Deus disse É agora Mas ele estabeleceu Ele estabeleceu E aí ele usou O homem certo Naquele tempo certo Sobretudo No momento Que ele se posicionou Exato E porque ele entendeu Que o coração de Lutero Naquele momento Estava predisposto Para atendê-lo Obedecê-lo E poder agir Através dele Eu preciso fazer Meu primeiro intervalo O pessoal já está ali Me matando Porque eu estourei O tempo demais Mas eu queria poder Fechar o raciocínio De vocês Claro Paradinha nossa Voltamos já já É isso aí gente A gente está conversando Hoje sobre reforma protestante Vocês já viram Que não é fácil De repente a gente Juntar aqui esse grupo Que conhece muito Do assunto Mas é isso mesmo A gente quer compartilhar Com você Fazer você refletir Primeiro sobre esse Primeiro momento Do surgimento Da reforma protestante Mas nesse bloco Eu quero centrar Nossa discussão No seguinte Quais foram Os itens Da reforma protestante O que que Foram os aspectos Que mudaram Naquele momento Que mexeram Com a estrutura Da igreja E efetivamente Transformaram a sociedade O que foi a reforma protestante Como o nome está dizendo Reforma A reforma não é Quando você vai fazer Uma reforma Numa casa Você não destrói A casa toda Não necessariamente Não necessariamente Mas você modifica Aspectos E o que aconteceu A priori No contexto Da reforma Foram mudanças Transformações Naquilo que de errado A igreja até então A igreja católica Até então Praticava E a forma teológica Não somente a prática No sentido Da praxis Efetiva Da coisa Da venda de indulgências Mas a própria estrutura Teológica Do pensamento Teológico Que existia Da venda Da bênção Você Vai pro céu Se você tiver Pra fazer Fizer boas obras Que era um contexto Católico Que é até hoje Que de certa forma Ainda existe dentro Do contexto Católico Igreja católica E que Lutero Veio Claro Antes dele Mas Lutero A partir dele Isso se acentuou Acentuou No sentido De se opor A isso E introduzir Que não O que salva O que nos salva É a nossa fé A nossa fé Em Deus A nossa base É a palavra Do Senhor Sabe cinco solas É O sol é grátia O sol é grátia O sol é grátia E sol é escritura Só a graça Só a graça Somente a fé Somente a Deus A glória Somente Cristo E somente a escritura Essa Esses cinco solas Eles trouxeram Efetivamente Eles sintetizaram A reforma Por que? Porque A O catolicismo romano Até então Ele não Ele acreditava Numa salvação Que se dava Por méritos Ou se Era efetivada Efetivamente Pela contribuição Tinha até um ditado Popular na época Qualquer semelhança Com os dias de hoje Não passa de casualidade Que quando a moeda Cai na latinha Uma moeda sai Na caixinha Uma alma sai Do purgatório Então assim A reforma protestante Ela trouxe alguns conceitos A salvação é somente Pela fé Mediante em Cristo Jesus E é por graça E a única regra De fé Do protestantismo Passou a ser então Somente as escrituras O Papa Ex cátedra Não tem mais autoridade Do que as escrituras Nem tão pouco A tradição Tem mais autoridade Que as escrituras A palavra de Deus É inequívoca Cristo somente É o nosso único E suficiente salvador É só uma ideia De purgatório Foi Com o Lutero Isso cai pro terra A reforma protestante Foi expurgada Você não vai pra um lugar Esperando Um limbo E o Lutero Ele vem trazendo isso E ensinando E mostrando Mediante a palavra A palavra do Senhor A Bíblia Está aqui Isso não corresponde O que dizem O que a igreja católica Diz A palavra do Senhor Ela é viva E eficaz E é verdadeira E é o único Instrumento De conhecimento De Deus É a partir De se conhecer E de ter uma vida Verdadeiramente Na presença de Deus Dentro dessa questão Alessandro É importante Se salientar Por mais que a ideia De reforma Ela é pertinente Porque Todo movimento Tem suas continuidades Mas as rupturas Significativas Quando de fato Você Diz que a verdade Está na escritura Ou nas escrituras E não está na igreja Quando essa Eclesia docente Essa igreja docente Não representa Fielmente Deus E sorte que a verdade Não está nela Em si na escritura Isso é uma mudança Fundamental Radical Radical Esse aspecto É ruptura Esse aspecto Não é só reforma Esse aspecto Aí sim É revolução Até porque Martinho Lutero Ele não queria Como você disse Ele não queria A ruptura Com o catolicismo Todavia Foi inevitável Inevitável Não teve como Quando você Centraliza A verdade Na escritura Que de fato Isso foi fomentado Mais uma vez Pelo aspecto histórico Pela cultura Do renascimento O renascimento cultural Que vai fazer Esse retorno A cultura clássica E por conta disso A ênfase no grego Enfim Que acaba se desenvolvendo E a preocupação Pelo texto Bíblico em si Isso ganha notoriedade Quando você tem Essa questão toda A igreja católica Ela vai se mobilizar Para impedir Que isso Se propague Essa obra Daí a questão Mais uma vez Com a imprensa Acaba de certa forma Reverberando As ideias Protestantes E a grande questão Do renascimento Da influência Do renascimento Na reforma É justamente O questionar A igreja Exatamente Que se iniciou Na reforma No renascimento E que reverberou Na reforma protestante Do questionar A igreja Não questionar A Deus Não questionar A fé Mas questionar A estrutura Eclesiástica Ele tinha até Um certo respeito Pelo Papa No início Ele tinha aquele tipo Não olha O santo padre As teses em si Também não são Assim tão assim Gritantes Claro que Quando ele está Na dieta de Worms E que estão Os príncipes reunidos Juntamente com Os representantes Da igreja católica Ele diz o seguinte No final de tudo Ele diz Olha A não ser que seja Provado através Da escritura E pela escritura De que eu estou errado Eu não vou me retratar Então assim O pressuposto O pressuposto Protestante É que a nossa fé Se fundamenta Nas escrituras Ela é a nossa única Exclusiva palavra de fé Eu fico aqui em cócegas Para poder Querer fazer o link Desse momento Com o nosso momento presente Mas eu ainda quero passar Por algumas outras coisas Antes disso Porque é uma coisa Assim que parece Que está tão gritante No nosso dia a dia E a gente precisa Falar sobre isso Mas antes Eu queria saber o seguinte Qual foi então a reação Da igreja católica Nesse momento Nesse momento Em que são colocados Os princípios Ali levantados Por Martinho Lutero E sete Sete solos Cinco Desculpa Cinco Já estou mudando Para sete aqui Quando ele coloca isso Qual foi a reação Da igreja católica Por exemplo O que acontece Naquele momento O Papa manda John Tetzel Para a Alemanha Para que ele pudesse Agir de certa forma Efetivamente Tentar Desconstruir Esse conceito Pregando o conceito Da venda das indulgências E Tetzel Se torna um grande Cara que fala A respeito Da necessidade Dos caras Verem as relíquias Mirarem nas relíquias Observarem as relíquias E retirarem das relíquias Os benefícios Que o Papa Poderia dar Como por exemplo A absolução de tempo No purgatório Só que A reforma Ou os conceitos Pregados por Lutero Ele explode De uma forma Tão poderosa Na sociedade Que as pessoas Começam a observar Aquilo que o catolicismo Romano defendia Como algo Sem sentido Sem fundamento Sem base bíblica Logo depois Teve Os historiadores Que se conhecem Melhor do que eu Podem falar Da contra-reforma Do que aconteceu Da contra-reforma Eu acabei de chegar Agora da Espanha Estava falando Numa conferência Os conceitos Da contra-reforma Ainda se fazem Presentes Na Espanha De uma forma Absurda Então assim O catolicismo romano É claro Que reagiu E reagiu De forma efetiva No intuito E no desejo De que essa expansão Do protestantismo Fosse retardada E naquele momento Diante de toda Essa questão A gente passa A ter dois fortes segmentos O segmento católico Propriamente dito E o segmento chamado protestante Aquele que questiona As verdades estabelecidas Pela igreja Hoje a gente tem No segmento protestante Diversos Enquanto a igreja católica É um conjunto O segmento protestante Ele tem vários conjuntos A gente tem os batistas Os pentecostais Os presbiterianos E etc O que divide um pouco Essa questão toda É Do próprio segmento protestante O que que faz Essa diferença Por que Que nesse segmento A gente vai tendo A gente não quer entrar No México Na questão com profundidade Mas só pra gente entender Por que que então Os protestantes Eles se dividem A própria livre interpretação Introduzida por Lutero Lutero Ele fala Até então A igreja era Detentora do saber Religioso Então Lutero Ele traz O livre exame O livre exame Lutero introduz Aliás o livre exame E você se examinar Você interpretar A Bíblia Então a partir daí Abriu-se o leque Muito grande Não Quando Tem uma coisa que Lutero Que quando Lutero Ele fala Ele tenta fazer isso Por exemplo 100 anos atrás Ele tenta na Tcheco-Slováquia Fazer com que o povo Cantasse a Bíblia Na própria Cantasse a fé No seu próprio idioma Lutero Quando ele Ele traduz O novo testamento Para alemão Mas quando Quando ele pretendia Fazer isso Houve um burburinho Um rebuliço Em Roma Porque dizia o seguinte Como que eles vão O povo não está preparado Para poder ler as escrituras No seu próprio entendimento Com o seu próprio entendimento O povo não tem condições disso Então assim Quando a reforma protestante Ela trouxe esse conceito Não Você tem a possibilidade De você examinar As escrituras Então esse livre exame É uma herança Do protestantismo Que acabou reverberando Com a multiplicação E surgimento De tantos outros segmentos Protestantes evangélicos No mundo É Levando-se a questão Né Dessa capacidade Do indivíduo Por quanto é De ser um sacerdote Né A ideia do universal E poder acessar a Deus Sem precisar De Intermediário De uma ponte principal De um pontífice qualquer É Acaba aí Eu volto ao assunto Da primeira O nosso primeiro bloco Em que Essa ideia Atinge também as massas Porque Inclusive Lutero ficou De certa forma Preocupado Com essa nova proposta De colocar as mãos Na Bíblia Do homem Sem intermediários Sobretudo Com as revoltas Camponesas Que estão acontecendo Com esse viés religioso Com esse viés Protestante É Por conta Tanto que Tanto que No segundo momento Da reforma Eles tentaram Tirar novamente A Bíblia A mão do povo Quando se estabelece Uma escolástica Protestante Quando a igreja Protestante Vai sistematizar O pensamento Protestante De uma maneira Academicista Fechada Densa Aí surgem Então os catecismos De maneira muito fria Extremamente Fechado De sorte que Esse leigo Para expressar A fé Protestante Ele não pode Também livremente Consultar a Bíblia Ele tem que Na verdade De novo Rezar Dentro dos pressupostos Dessa denominação Daí Muitos Vão saindo Do movimento Ele vai se multiplicando E cada um Com a sua perspectiva De Jesus De fé A partir da leitura Do livre exame Pois é Por isso que Quando a gente Diz hoje Tem que ler A Bíblia Tem que conhecer A Bíblia O cristão Aquele que Ama o Senhor E quer entender O Evangelho de Cristo Tem que ler A Bíblia Sabe uma estatística Desesperadora Para nós pastores A Abaprest fez uma pesquisa Chegou a conclusão Que 56% dos pastores Nunca leram a Bíblia toda Pois é Isso é desesperador Esse é um desafio Sabe Renato Que eu quero colocar Hoje Aqui nesse programa Que é Para cada um Que está aí em casa Para cada cristão Para cada evangélico Que está nos Ouvindo hoje Você já leu A Bíblia toda Quantas vezes Você já leu A Bíblia toda Porque tem uma coisa Na leitura Cada vez Eu gosto de ler Um livro Mais de uma vez Muitas vezes Você lê um livro Quando você lê Uma segunda vez Você tem uma outra Perspectiva Eu saio marcando tudo E com a Bíblia É a mesma coisa Quantas vezes Você já leu A Bíblia Uma pelo menos A Bíblia toda Se não Se não Está lançado O desafio Comece hoje Comece a ler A Bíblia A Bíblia Inteira Nós vamos Deixar no nosso site Uma proposta Para você De forma De ler A Bíblia toda Comece hoje Porque a Bíblia É a palavra De Deus A Bíblia É o principal objeto Da reforma protestante E é isso que a gente Quer deixar aqui E há É importante dizer Que tem muitas igrejas Inclusive Que estudam Livros diversos Né Mas Começam a deixar A Bíblia de lado Ela é que tem que ser A nossa regra De fé E de ordem Preciso parar Intervalo Antes que a gente Estore tanto E a gente volta já já Vamos lá Aí Estamos falando hoje Sobre a reforma protestante Que aconteceu lá No século XVI Mudou a sociedade Completamente E agora nesse bloco A gente quer Poder falar Nossos tempos atuais Será que nos tempos atuais A gente já precisaria De uma outra reforma O que vem acontecendo Mas antes de eu provocar Os nossos debatedores aqui Aquele recadinho especial Para você Há quanto tempo Você sonha em ter Seu próprio negócio Que tal Uma atividade Que garanta Excelentes ganhos E a oportunidade De mudar de vida A RinoD É uma empresa brasileira De cosméticos e bem-estar Que atua mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Com lucro de 100% Em todas as vendas Acesse Acesse www.rinodee.com.br E cadastre-se Hoje mesmo Com o ID 11-03-07 E torne-se um consultor RinoD 20 anos Fazendo sua vida melhor Engraçado 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 me chamou a atenção Que o RinoD Tem 20 anos Fazendo a sua vida melhor E a boas novas também 20 anos Trazendo a palavra de Deus Até você Querendo marcar Um tempo de mudança Querendo marcar Que só Jesus Cristo Salva Só Jesus Cristo salva Um dos pontos Da reforma protestante Ele é o único Caminho Verdade E vida Queridos O que está acontecendo Nas nossas igrejas Hoje em dia Se Martinho Lutero Estivesse aqui Vendo tudo isso Ele ia querer fazer Uma nova reforma Com certeza Eu acho que Chegou um ponto De Infelizmente Me perdoe a expressão De Muita Discrescência Pseudo-evangélica Por aí Gostei Como é que é Indiscrescência Excrescência Seudo-evangélica Que se Joga para o púlpito Joga através Dos púlpitos Coisas que Sem nenhum Fundamento bíblico Tem até alguns Teólogos Que eles Estão afirmando Essas igrejas Que nós Conhecemos Algumas dessas Que nem Não deveriam ser mais Ser chamadas de igrejas evangélicas Devem ser chamadas De neocatólicas Porque repetem Muito O que a igreja Católica Fazia no século XVI Se vende Bênção Se vende Lugarzinho no céu Se vende Coisas Ou seja Um comércio Da fé Terrível E fora Práticas Que a gente Presencia A gente A gente Sabe Que a internet Os youtubers Estão Repletos De Práticas Completamente Aberrativa Será que existe Essa expressão Aberrações Vamos fazer um paradigma Entre os cinco pontos Da reforma Na igreja Protestante De hoje Assim Só na escritura Só na escritura Foi um Um marco Entre os reformadores A bíblia hoje Ela não é a única Exclusiva regra de fé Como não era a única Exclusiva regra de fé No século XVI Por quê No século XVI O que contava Tanto quanto A escritura A interpretação Das escrituras Era aquilo que o Papa Dizia Excathedra Na verdade Os católicos romanos E a tradição Que é até hoje Até hoje Os católicos romanos Acreditam que Quando o Papa Fala Excathedra A palavra dele É irrefutável E inquestionável Para eles também A tradição Ou seja Aquilo que Os nossos antepassados Viveram Experimentaram É tão importante Quanto as escrituras A reforma Protestante Ela resgatou O conceito bíblico De que A palavra de Deus Ela deve reger As nossas vidas Nós somos dirigidos E conduzidos Pelas escrituras Hoje O que a gente percebe É que as pessoas Elas se deixam levar Não somente Pelas escrituras Mas também Por outros aspectos Por exemplo Se por um lado Nós não temos o Papa Por outro Nós temos apóstolos Profetas E dos mais variados Títulos possíveis Que quando dizem Ou ensinam alguma coisa Ainda que esteja Contraguendo as escrituras Você não pode questionar Eu vi há pouco tempo Um apóstolo Claro que não vou mencionar O nome dele Mas que disse o seguinte No programa televisivo Que se ele pudesse Conversar com Pedro De apóstolo para apóstolo Ele diria que Pedro Errou em escrever Algumas coisas Na sua segunda epístola Então os caras Ou estão fumando Maconha estragada Eu não sei É uma De uma sandice De uma loucura Mas eles Por que Porque eles acreditam Que a sua autoridade Apostólica É a mesma Possui a mesma Autoridade das escrituras Que não é E leva até Um pseudo entendimento De que a Bíblia Não é a palavra de Deus Porque você relativiza Você relativiza Por exemplo Eu vi algumas pessoas Dizendo o seguinte Nós não podemos valorizar Isso é uma linha Muito tênue em teologia Nós não podemos valorizar Aquilo que Paulo prega Ou aquilo que Paulo defende Nós devemos valorizar Aquilo que Jesus defende Ou aquilo que Jesus prega Ora Não é a única palavra A palavra não é a única Não é a palavra de Deus Como é que você Departamentaliza ela Jesus vale E Paulo não Exatamente Então assim Nós vivemos em tempos complicados Mas não somente isso Desculpa Celeste A questão da experiência Por exemplo Tem gente Nós não temos a tradição Mas tem gente que diz o seguinte Eu vi Eu senti Eu tive essa experiência Aí você fala Mas essa experiência Encontra respaldo na Bíblia O cara fala assim Não Não encontra Não tem nada na Bíblia É novo E se você vai questionar o cara O cara vai dizer o seguinte Não, não, não Mas Deus me deu Pronto e acabou E por conta desse novo 500 modismos Que surgem aí Vão surgindo De Não, não quero nem citar Exemplo aqui Mas 500 modismos Que agora se pega De repente É o copo d'água É a caneta É a cobra É o periquito O papagaio É etc Que viram elementos Assim De Impressumidade Um dos mais esdrúxios Que eu vi Foi agora Quando teve o Enem Alguns dias atrás Então tinha um pessoal Comercializando Entre aspas Vou usar a expressão Entre aspas Uma caneta ungida Que é para o sujeito Passar na prova Não precisa estudar É o de menos Se você tiver a caneta Ungida pelo profeta Seja lá o que for Apóstolo É complicado Isso aí é século XVI É você voltar Portanto na mesma linha Fugindo da questão Da Bíblia Como sendo o principal Instrumento É a lei É ali que está Toda a orientação Lâmpada para os meus pés A questão De que o que está Na Bíblia Prevalece E é maior Do que aquilo Que o líder Diz O líder O que ele diz Tem que ter respaldo No que está na Bíblia Se não tiver É lixo Se não tiver É lixo Isso é um outro item Da reforma protestante Exatamente Anátema Agora o grande problema Além desses Aqui já pontuados É que essas igrejas Infelizmente Estão Se difundindo Por conta do poder midiático Na verdade A gente acaba fazendo Uma leitura generalista Por conta dessa imagem Aí é um grande problema Pensar dessa forma também Perfeito Gilson Pelo fato dessas igrejas Ter um espaço significativo Nos meios de comunicação E por conta Se estabelece Como paradigmas Assim Eu particularmente Sou pastor Como aqui Nossas igrejas também são E não comungamos Com essa prática Com essas práticas Por exemplo Na igreja no congrego O meu pastor O pastor Valmir Cohen É um pastor Extremamente bíblico Biblicista Nós temos cultos lá Assim Onde a palavra É pregada É ensinada Assim O púlpito De fato É um canal Onde se propaga A palavra de Deus Sem dúvida nenhuma A mídia A imprensa Ela funciona Como propagador E dá visibilidade Do verdadeiro evangelho De Cristo E dá visibilidade É bom que se diga Que foi a imprensa A mídia existente Naquela época Que viabilizou A própria reforma protestante Lá com o Lutero Foi isso que fez Com que ele pudesse Divulgar com agilidade O background social Que a gente tem É o seguinte A sociedade Nós vivemos Numa sociedade Absolutamente hedonista As pessoas querem ter prazer E desejam desfrutar de prazer Alguns segmentos Percebendo isso Fizeram Ou transformaram Deus No gênio da lâmpada mágica Afim de que possa trazer Para o indivíduo Aquela sensação de prazer Eu costumo dizer Que o secularismo Anda de braços dados Com a teologia da prosperidade Se não são irmãos gêmeos Por quê? Se por um lado Você incentiva O consumo Por outro Você incentiva também Um Deus Que é capaz De satisfazer As suas necessidades Sem que com isso Exija transformação de vida Então a gente vê Hoje em dia Um evangelho Que eu costumo dizer Que é o evangelho Dos evangélicos Que é diferente Do evangelho Dos evangélicos Porque o evangelho Dos evangélicos Ele diz para o sujeito O seguinte Você é pecador E você precisa se arrepender Do seu pecado Agora no tempo Nos dias de hoje É politicamente correto Falar sobre o pecado É politicamente correto Falar sobre o inferno Ninguém fala mais Sobre o inferno Ninguém prega mais Sobre isso Por quê? Porque nós vivemos Num contexto Edonista Onde a filosofia Que rege a farinha Pouca meu pirão primeiro E Deus tem que me dar Porque senão Eu fico de mal com ele Uma vez uma menina Chegou para mim E falou o seguinte Eu estou de mal com Deus Estou dando um gelo nele Eu falei Por quê minha irmã? Pô eu estou pedindo ele O namorado dele Não me dá Vou ficar uns três meses Sem falar com ele Pois é Dentro disso que você está colocando Renato A gente quer que Deus faça Aquilo que a gente quer E não o que ele quer para a gente Exatamente Se perde essa noção de senhor Exatamente E quando Ainda tem isso E quando ele não faz Aquilo que eu quero Aliás E quando ele faz Aquilo que eu quero E não o que ele tinha pensado Mas ele faz Ele atende a minha vontade E dá errado Aí eu reclamo Eu ainda reclamo Eu vou dizer Caramba Mas foi Deus que me deu E deu errado na minha vida E a gente ainda vai reclamar de Deus Mas olha só Ainda dentro dos paradigmas Da reforma No tempo de Lutero E nos dias de hoje Tem uma que eu quero explicitar Porque eu acho que é um item muito forte Que acontece Dentro das nossas igrejas Sim Que é a questão também De prevalecer É a práticas As práticas As doutrinas De cada igreja E não aquilo Que a Bíblia diz E muitas vezes Vocês até já comentaram Citaram aqui em algum momento Isso Mas foi um dos itens Pelos quais Lutero Foi lá e disse Olha o que tem que prevalecer É o que a Bíblia diz E não usos e costumes Que se tornaram Às vezes Imposições horrorosas Você falou Alguns minutos atrás Sobre a questão Do movimento gospel Os evangélicos Querem tchul Querem tchá Mas não querem estudar a Bíblia O que a gente percebe Hoje em dia É o seguinte A escola bíblica dominical Pastores aqui Ela está em estado De metástase no Brasil Ninguém Quer estudar A Bíblia Ninguém está disposto A estudar as escrituras Se você faz um culto especial Do milagre Da bênção Para tirar o Vasco Da segunda divisão Lota Vai aparecer gente De tudo que é lugar Mas você não vai conseguir Pessoas dispostas A estudarem as escrituras Pelo fato De que a gente vive Num tempo Onde as pessoas Querem somente Usar de Deus Ou fazer de Deus Instrumento de bênçãos Então acho que O problema nosso É que a gente precisa Entender Que a situação é grave É nevrálgica Nós pastores Precisamos pregar As escrituras Como o pastor Que falou lá Na igreja dele Louvado seja Deus Por isso É uma igreja Que prega a Bíblia Que prega as escrituras Nós precisamos Anunciar o Evangelho Novamente Porque tem muita gente Que não sabe Nem quem é Jesus Tem muita gente Que não sabe Os conceitos bíblicos As doutrinas fundamentais Das escrituras Não consegue explicar A salvação pela fé Não consegue entender O que as escrituras Falam sobre Imputação de pecados Não consegue entender O que significa A salvação pela graça Por que? A culpa é do povo? Não A culpa é nossa A culpa é dos pastores A culpa é nossa Dos pastores No sentido Que não temos ensinado As escrituras Por isso Acho que nós Vamos nos arrepender Dos nossos pecados Clamar a Deus Misericórdia Porque eu tenho Um grande receio As estatísticas dizem Hoje que nós temos 30 milhões de desviados No Brasil E muitos desses 30 milhões Se transformaram em agnósticos Ou seja São pessoas que dizem o seguinte Deus pode Ele pode ser incompreensível Mas ele não é cognoscível Não é possível Conhecer a Deus Deus não é possível Se relacionar com ele O número de desviados E feridos da batalha Porque se decepcionaram Com doutrinas funestas Que foram ensinadas Por falsos profetas É isso Falsos apóstolos E pastores É impressionante E aí essas pessoas Se afastam de Deus Exatamente Elas se afastam de Deus Mas olha É por isso que a gente Está falando sobre A reforma protestante Nesse dia 31 de outubro Né Porque nós precisamos Refletir sobre isso É tempo De uma nova reforma Mas o nosso programa Ainda não acabou não Eu só vou para o último intervalo E volto já já Pois é queridos A gente assim estourou Todos os tempos Aqui discutindo Sobre a reforma Mas eu ainda queria Deixar para você Aqui que eu ganhei de presente Esse livro do Renato Vargas E aqui olha Reforma Agora Ele diz aqui O antídoto Para a confusão evangélica No Brasil Pode fazer uma tomada aqui Isso aí É do Renato Vargas Né Renato Renato Vargas Opa E isso vai ajudar você Junto com a Bíblia Refletir melhor ainda Sobre tudo que a gente falou Aqui hoje Muitíssimo obrigada Obrigada pela presença e participação de vocês aqui Permitindo a nossa reflexão Que Deus abençoe e continue Orientando vocês E fazendo com que vocês movam Essas águas E que a gente não perca o pé Da verdadeira origem Né Do nosso cristianismo Do nosso protestantismo Suas despedidas Quero agradecer O convite Mais um convite E que Nós como cristãos Como pastores Os pastores que estão vendo Que estejam imbuídos disso De ensinarem A palavra do Senhor Que do púlpito deles Do púlpito das igrejas Onde eles estão Que eles de lá Preguem a palavra A palavra do Senhor Você não precisa usar De autoajuda De livros de autor É a palavra do Senhor Ela se basta Ela nos alimenta É ela que vai alimentar o seu povo Verdade Renato Foi um prazer Inenarrável estar com vocês aqui novamente Um tema que É caloroso Que mexe muito comigo Né Mas ao mesmo tempo Extremamente edificante Né Minha oração Quem quiser o teu livro faz o que? Editora fiel Editora fiel Editora fiel .com.br Pode entrar em contato lá com os irmãos Minha oração é que Deus possa Ter abençoado esse debate E que todos os telespectadores Possam ser enriquecidos Pela graça de Deus Muito obrigado mais uma vez Pelo privilégio de estar aqui com vocês Obrigadíssima a você Querido Celeste Eu finalizo Citando o apóstolo Paulo Ele diz o seguinte Vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho O tempo exato Na hora certa Deus enviou o seu filho Um contexto onde ele preparou O mundo inteiro Para o advento de Jesus A despeito de tudo isso acontecendo O Senhor continua sentado Amém Aleluia É isso aí Agora é com você Pense, reflita e haja Muitíssimo obrigada pela sua presença E participação conosco No Cabeça Pra Cima de hoje Eu tenho visto Tentamente Tua aflição E tenho ouvido Teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todo o sempre Eu tenho visto atentamente Tua versão E tenho ouvido o teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todo o sempre Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Vou fazer você subir A uma terra Onde emana leite e mel Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Vou fazer você subir A uma terra Onde emana leite e mel Você vai morar no céu